Correndo. Tem mesmo. O folhinho rosa também, velho. Nossa. É tudo rosa. Ah, os caras tão interessando. Ah, espera eles trocar que a gente vai. Ah, dá um só, um só aí, ó. Vai ser a S. E aí? Vou botar um no escovo, vou botar um no escovo. Gente, eu tô descendo. Fiquei nervo. Caralho, moro.